Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de macarrão clássico, mas aqui feito na versão vegana e mais saudável. É o macarrão cacho e pepper, ou melhor, no cacho e pepper. Vamos para a receita? Essa receita é sem erro. Coloque no liquidificador a água, a castanha de caju hidratada para ficar bem macia, para o toque de umami, um pedacinho de cogumelo shiitake seco, levedura nutricional que ajuda a dar o gostinho de queijo e o sal. E é só levar para bater bem até ficar bem lisinho. Viu como ficou bem lisinho? O segredo é a castanha estar bem macia e bater bem. Passe a mistura para uma frigideira, coloque bastante pimenta, já que ela também é estrela do prato, e vá mexendo em fogo baixo até reduzir. Enquanto isso, deixe o espaguete cozinhando de acordo com as instruções do pacote. Deixe no tempo al dente para finalizar no molho. Massa cozida pode passar para o molho e envolver bem. Vai colocando água do cozimento aos poucos, para deixar na quantidade e cremosidade desejada. Falando em cremosidade, olha isso! Não está muito apetitoso? E é só servir bem bonito e com bastante pimenta. Um fiozinho de azeite e você nem diz que não tem queijo de tão bonito que ficou. Viu? É facinho de fazer e é só deixar a castanha de molho de véspera, ou se está morrendo de vontade de fazer agora, só deixar na água quente por uns 15 minutinhos. Gostou dessa receita de ketchup e pepper na versão vegana? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários que a outra receita é clássica e você quer ver na versão vegana. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas deliciosas como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri